Logo do Chico Pontes, bancada do esporte da TV5, bancada da bola da FM 106.5 Em nome da Taquigal, haverá água IP imobiliária, The Game Best, Yara Super, Rio Imobiliária, João Ribeiro e Sesc Na Arena da Floresta, finais da 18ª Copa Acre-Rondônia Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-16 e Sub-18 Promoção, Josemi Caliço, Tubimi, Recriança, Coordenação, Equipe KPS, Closben, Paulão e Sérgio Agora a entrega dos troféus Sub-12, Sub-10, Sub-14 O Mimi está entregando o troféu ao capitão do Flamenguinho É Sub-10, Sub-10, aí ó Campeão Sub-10 Vice-campeão Sub-10 Flamenguinho E agora a escolinha do Rei Arthur Vai receber o troféu do campeão, o deputado José Bistene Vai entregar o troféu do campeão da escolinha do Rei Arthur Aí ó Entregou E aí capitão A palavrinha aqui E aí como é que foi a conquista do título Foi boa Como é teu nome? Douglas Asaf Como? Douglas Asaf A Douglas Asaf Lá de Edicena Madureira? Não, Edicena Madureira você? Não, não, daqui Muito bem Então a escolinha Olha o tamanho desse aqui Aí ó Sub-10, campeão, escolinha do Rei Arthur Tem quantos anos? Sete Qual é teu nome? Muito bem Aí a galera Jogadores vibrando Aí Aqui o Flamenguinho, o vice-campeão Sub-10 Escolinha do Rei Arthur Sub-12 Fala rapidamente aqui com o Rei Arthur Arthur, tua escolinha foi o campeão Você realmente está investindo na base Feliz, feliz O projeto começou aí comigo com o Paulo Roberto Para a gente poder ensinar o fundamento do futebol para essa criançada Primeiro ano de competição Ganhamos a Copa Araçup Ganhamos agora o Acre Rondonha Que era algo que eu vinha sempre aqui prestigiar E hoje estou aqui como participante Feliz demais com essa garotada Se Deus quiser Esses são os futuros aí do nosso estado Sena Madureira você está fazendo o mesmo trabalho Estou lá Tocando um projeto do governo Mais um Serafim Vamos jogar o sub-17, sub-20 esse ano Para o ano que vem jogar o profissional Mas o meu sonho, meu grande projeto Está aqui A Escolinha do Rei Arthur Se Deus quiser Futuramente federar Eles que jogarem o campeonato sub-17, sub-20 também Da federação Parabéns Valeu A sua esposa A Irlene A Irlene A Irlene, Irlene Por favor Vem aqui Esposa do presidente da Escolinha Rei Arthur Você Irlene Continua nesse passo a passo Incentivando o Arthur Colado nele Pelo futebol Apoiando E agora Nesse novo desafio Muito grato a Deus Por ver o esforço O nosso esforço recompensado Muito feliz Muito feliz mesmo Porque Isso aqui É a confiração De que o trabalho está valendo a pena Isso é agradecer E o trabalho dele em cena Está gostando? Também Também Está bem, né A gente está nesse tamanho O desafio E a gente está ganhando sempre Porque É um trabalho Que vale a pena O esporte É o que ele ama fazer Então Estou sempre apoiando Parabéns, viu Daí a Islene Esposa do Rei Arthur Prestigiando também Aqui a Escolinha do Rei Arthur Campeão Sub-10 Aí Incentivo Para essa juventude Aí Lotado de imprensa E lá A galera Olha como é que está a arena Olha aí Olha aí Os campeões Sub-10 Fechado Campeão Escolinha do Rei Arthur Vice Flamenguinho Bora, bora aqui Lança aí Para trás A atividade Regulação do